E esses cabelos encaracolados, hein? Ah, tem que deixar, né? Né? Gostei, ó. Você viu o moderno, né? Meteu uma tiara. É, vai lá. Vê se que ele é bobo. Tá na... Tem que manter o padrão, né, cara? Tem. A mãe tá tirando foto, pelo menos? A mãe? A minha tia, a minha mulher. Tem que registrar. Tem que registrar. Tem, tem que registrar. Ei, vamos inverter a coisa. A gente entra em forma, eles ficam lá em cima no palanque. Pra mostrar como é que faz. Você viu a cadência dos caras? Parece que é um sapatinho de pano. Cadê meu peixe? Meu peixe é 01. É. Ah, é? Cadê? 01 da turma? Arrebendo. Cadê? Porque já decidiu ou ainda tá? Não, mas tá bem na frente. Não vai, ninguém passa mais? Acho que não. Não? Quem que é o 01? Vou falar com ele. Tá tudo ali uma cara, pô. Quem que é o 01? 01 da turma? 01 de número ou de nota? Não, de nota. É o... 18. 18? Cadê? Não, dela é. Ah, é você? Não, tá ali, ó. É ele? Não, não é. Passaram ele, então. Ih, já perdeu o ponto já, então. Vai morrer aqui. Tanto tirar foto, hein? Vai cair, pô. Sorriso. Tudo dá? Acabou? Show. Opa. Então vamos. Obrigado. O suor já tá caindo, né? Hein? Quem mandou tomar cachaça antes? Eu nem bebo. Esse aqui já tá aqui, não se aguenta. E tem que sorrir, né? O importante é que tem que sorrir. Agora vai, hein? Agora é valendo. Mais uma pra registrar. Isso. Aí. Agora foi. Sim, foi. Fora de forma. E ainda tem mais uma. Agora é a final. Aí. Agora encerrou. Boa. Eu vou voltar mais um tempinho pra ver se eu já tá aí, né? Às vezes fala, volta, tem mais duas só, né? É, bis, bis, bis. O pessoal pede um bis. Cadê o... Cadê o 01? 01 esse aqui? Ele já encerrou ou ainda tá... Acabou já? Não tem como ninguém pegar mais ele? É. Você, o 01? Acredito que sim. Mas ainda não saiu o noto. Mas ainda tem mais prova? Não tem mais prova, mas eles só não divulgaram as notas. Ah, tá. É só uma prévia. Não saiu ainda. A sessão técnica não deu o veredito final. É? Ribeiro. 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 E você? Tá querendo quem aqui? Hã? Papai? Não é um desses aqui, não? É, tá procurando o pai, ó. Não tem mais nada, né? Eu sei ter que comprar. Tem que ser. Tá lá atrás. Tudo bem? Como é que tá? Góia? Conseguiu fazer um acompanhamento aí? Estamos. Uma cobertura? Isso, é. Excelente. Aqui os alunos do NPR. Eu trabalhei nesse núcleo durante uns sete anos. Agora diminuiu um pouco os alunos. Eram 30 na nossa época, né? 30. Diminuiu pra 20, é isso? Pra 20, né? Era 30 ou era 50? Não, era 30. Era 30? Sempre foi 30. Era pelotão, né? Agora diminuiu pra 20, né? Uns 20. Ano passado, 20 dezembro, eu vim numa formatura de um colega. É. Já era 20, já. Já, né? Faz tempo. Faz tempo já que é 20. Já era 20, já. E agora, o que você faz da vida? Eu? É. Tira a parte do chope. Chope? É, tira a parte do chope. Trabalho na Unicamp lá. Você trabalha na Unicamp? Só isso, só isso. É professor? Não, 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 não. Não? Sou funcionário de segurança da informação. Olha, a parte de informação, bacana. É uma área muito boa, né? 26 anos. 26 anos. Vai se aposentar. Lá se aposenta com quanto tempo? Não, não sou funcionário público, não. Lá, você tem mais... É, 65 anos. Tem uma grande... Tem bastante tempo ainda. Tem bastante tempo ainda. Você é novinho, né? Fiotão ainda. Tá saindo da casca do ovo agora, né? Ah, quem fala. Você aposentou primeiro com eu. Você me aposenta com 25, não é, mano? Que isso? Nada, eu já tô com 55. Mas você aposentou com 25. 30. 30 anos? 34 anos eu fui pra reserva. De serviço. 34. Parece que não, mas foi. 34 anos. E não pode ficar mais lá, não? Então, na verdade, eu poderia ficar mais um ano nativa, mas aí tava chegando muito próximo. Eu tava com medo de... Sabe, de... Aquele negócio, quando você tá chegando próximo, dá um... Você não sabe o que vai ser depois, né? Tem que se preparar. Daí eu resolvi um pouquinho antes. Mas eu já voltei a trabalhar de novo. Eu já voltei aqui, eu já trabalhava na Unicamp. Você já tava lá, então? Eu trabalhava lá no Banco de Sangue. Daí você voltou? Aí eu fiquei afastado. Aham. Ah, é só o período que você fez o NPR? Aí você voltou pro mesmo lugar. Voltei pro mesmo lugar. E tá até hoje? Tô até hoje. Você é do Banco de Sangue? Não, fiquei lá seis anos e depois agora eu tô no centro específico lá, no centro de computação. Ah, eu tinha muito contato lá na Unicamp. Você lembra quando tinha o Serpentário aqui? Aham. Lá, acho que lá tem também o Serpentário. Não é lá... Não, tem um prédio lá da... Da Biologia? É, eu acho que é. Ah, é da... É outro nome. Semib. Acho que é isso. Eu tinha muito contato com eles lá e com o pessoal do Biotério também. Ah, sim. Quem abastecia aqui as alimentações das cobras era do Biotério. Eu ia lá... Uma vez por mês eu ia lá buscar. Não tem, desativaram. Desativaram. Muito perigoso. É, perigoso. É perigoso demais. Esse daqui... Esse daqui quem que é? O que que ele é? Ele é da terceira sessão, alguma coisa? Deve ser, né? Do 28? Eu não conheço... Eu não sei quem que é, mas as funções eu não sei de ninguém mais quem que é o tu. Não. E aí, Faria? Eu lembro de você, cara, de algum lugar. Eu estava na Upan. Ah, você estava na Upan? Estava na Upan. Então foi de lá. A gente conversou? Conversou. Lá no Guarani ali. Ah, é. Porque eu olhei e falei, cara, eu lembro dele, bicho. Você fez... Se fez aqui, o Nipio, é? É, foi meio ano passado. Agora você está lá no quarto bem meca. Vai ter um evento agora esses dias lá, não vai? Eu vou lá. Vai, se eu não me engano, de passagem de comando. Mas acho que tem um outro. Não sei se é lá. Ah, não. Não, acho que é lá, sim. É do veterano, uma palestra. Do veterano? Ah, parece que é uma coisa assim. E como é que está lá? Está legal lá? Está tudo bem? Está bem lá, eu metendo bastante, o veterano está bom. É? Boina Preta? Boina Preta, mecanizado. Bacana. Você é da turma do NPR de que ano? Sou do ano passado, em 2022. Foi o meu ano passado. Você foi o 01 da turma ou não? O 02 da turma. 02, conseguiu vaga. Consegui vaga. O 01 também conseguiu ou não quis ficar? O 01 quis ficar. Estava fazendo faculdade, fazer engenharia. Você sabe quantas vagas abriu para o pessoal do ano passado? Para cá, o NPR abriu duas vagas. Duas vagas? Duas vagas para cá, duas vagas para o São Vicente e duas vagas para o CPR. Entendi. A maior informação abriu duas vagas. Isso varia muito de ano para ano, né? Isso varia muito de ano para ano. Ultimamente está diminuindo, né? Porque está mudando. E o 03 também pegou a vaga ou não? O 03 também pegou. Pegou? A gente está trabalhando na moda. Ah. Entendi. Você é daqui de Campinas? Sou daqui de Campinas. Tem que ficar lá agora, né? Tem que ficar lá. Só vem final de semana. Só vem final de semana. Mas assim, para quem gosta... Ah, é? Não. Eu viajei o Brasil inteiro. Viajei o Brasil inteiro. É isso aí. Quem gosta não tem sensibilidade. Não tem isso aí. Parabéns. Bacana. Eu fui desse NPR aí. Você sabe que eu fui daqui, né? Eu fui monitor uns sete anos aqui. Trabalhei bastante com os alunos aí. É bom a gente retornar aí. Agora acho que vai ter alguma atividade lá, né? Vai, vai ter food truck. Vai ter que visitar as instalações. Aham. Legal. Bacana, cara. Obrigado aí, viu? Um abraço para você, viu? Até mais. Obrigado.